Oi, oi naturais, tudo bem com vocês? Bem vindos ao meu canal, eu sou a STVA de Barros e hoje nós vamos fazer uma hidratação de banana. Ai, estou tão feliz com essa cara de Maria Chiquita, não me perguntei porque é do nome, acabei de inventar. Nós vamos fazer o vídeo na mesma ordem que o vídeo passado, que o vídeo que eu fiz de hidratação com leite de coco. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui em cima e vai ser, vamos fazer a máscara, depois vamos fazer a aplicação juntos e no final eu vou mostrar o resultado no meu cabelo. Vamos fazer a máscara, daqui a pouco eu volto para fazermos a aplicação juntos. Para hidratação de banana, vocês vão precisar de uma banana, uma máscara da vossa preferência, folha, óleo de coco, azeite extravismo, neste caso eu vou estar a usar o óleo de cenoura caseiro que eu fiz e postei no meu Facebook. Vocês também vão precisar de um recipiente, eu vou estar a usar este preto que eu uso em outras receitas caseiras. Vão precisar também de colheres, eu vou estar a usar uma de plástico e uma de metal. Depois vocês também vão precisar de um garfo e um prato para amassar a banana. O primeiro passo que vocês vão fazer é tirar a casca da banana e amassá-la com um garfo no prato. Com o primeiro passo já feito, que é amassar a banana, nós vamos reservar e vamos pegar o outro recipiente para começar a adicionar o resto dos ingredientes. Vamos começar pela máscara, que neste caso eu vou estar a usar duas colheres de máscara, que é a quantidade ideal para o meu cabelo. Depois da máscara, nós vamos adicionar duas colheres também de óleo de coco. E por último, e não menos importante, nós vamos usar também duas colheres de azeite extra virgem ou o óleo de cenoura caseiro. Eu prefiro, antes de misturar a banana, misturar primeiro os outros ingredientes, mas isso vai de pessoa para pessoa. Depois de eu fazer a primeira mistura, eu adiciono a banana e misturo tudo de uma vez. Agora, quem quiser é só pôr a máscara, os óleos e depois pôr a banana e misturar de uma só vez. Eu já lavei o cabelo, lavei com shampoo de cebola. Se você ainda não viu o vídeo, porque eu já fiz o vídeo do shampoo de cebola, eu vou deixar aqui em cima. E eu, antes de levar, fiz um pré-pô com um creme que eu fiz há dias. Eu mostrei no meu Facebook. Se vocês não acompanham, eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui embaixo, que é este aqui. Eu ainda não tenho um vídeo no canal sobre este creme que eu fiz, mas eu estou a experimentar e depois vou fazer um vídeo sobre ele. Mas eu fiz um pré-pô com ele e depois lavei com shampoo de cebola. Eu já dividi o meu cabelo em secções, como a outra vez. Foi a forma mais fácil que eu arranjei para desembarrecer o cabelo e fazer a aplicação para melhor penetração da máscara. Então, eu vou começar a fazer a aplicação da máscara no meu cabelo. Eu vou começar por trás. Se vocês quiserem, podem começar por frente. Eu vou aplicando a máscara, focando nas pontas. Que é a parte mais velha do nosso cabelo. Então, eu já acabei de fazer toda a aplicação do meu cabelo. Eu vou usar o meu querido saco na cabeça. E a uma hora eu vou... Então, meninas, esse é o resultado no meu cabelo. Sinceramente, eu estou surpresa. Agora eu vou mostrar para vocês. Ele está assim. Atrás também está assim. Desse jeito. Eu gostei muito. Ele não encolheu tanto. Acho que é porque ainda está mesmo muito molhado. Como vocês podem ver, ainda está caindo água aqui. Ele está ainda muito molhado, mas eu gostei mesmo muito do resultado. Eu acabei de lavar e vim a correr para mostrar para vocês o resultado de como ficou o meu cabelo. E eu gostei mesmo muito. Amei o resultado. Até aqui no meio ele está bem definido. Não é bem, 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 mas está mais definido do que ele costuma estar. Olha aqui. Olha aqui. Oh, é muito giro. Eu gostei mesmo muito do resultado. Como vocês podem ver, ainda aqui é mais bonitinha. Eu aconselho deixem o vosso like. Sigam-me nas minhas redes sociais para termos uma ligação mais próxima. Para quem é novo no canal, dê uma oportunidade. Inscreva-se, compartilhem com os amigos. Para quem já é inscrito no canal, obrigada mais uma vez. Fiquem bem. Um bom fim de semana. E beijo.